Ovo de mim, vando e garo, maia, estei não é ovo Ovo de mim, vando e garo, maia, estei não é ovo Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Ovo de mim, vando e garo, maia, estei não é ovo Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim, dali só que eu hera Eu dei unilai, merodim Eu dei unilai, merodim